E, para o pessoal que está aqui em casa, vamos ver quem veio de mais longe, que é quem vai ter direito a sugerir a matéria de hoje. Quem veio de mais longe? Acho que hoje é todo mundo de casa, viu? De outra cidade, de outro município, é Granja Viana. E só, não é? Cadê? São José dos Campos, muito bem. Então, vocês dois têm a palavra. Para quem vai, é o microfone. Então, mestre, aproveitando que você comentou sobre a viagem para a Europa, depois vamos ter outras viagens à Índia e tal. Eu gostaria que você contasse algumas histórias interessantes dessas viagens, tanto para a Europa quanto para a Índia, que é sempre muito gostoso de ouvir você contar. Vou contar, então. Me tragam um ser forte. Está chegando, está chegando. O ser forte tem tantas histórias, que é só abrir uma página e já encontramos uma história. A maioria deve tê-las lido, mas quem eu quero que leia não leu. São os instrutores. Os instrutores leram a versão anterior. Então, quando chega a edição nova, em geral, o instrutor diz, ah, esse livro eu já li e tal. Aí folheia, deixa passar alguma coisa. Então, hoje vou ler a seu pedido, especialmente para os instrutores. Obrigado. Você quer de quê? De Índia? Todo mundo gosta de história da Índia, não é? Mil e uma noites. Muito bem. Ok. Não, vou começar com uma outra. Dois sequestros no Oriente. Essa é muito boa para quem vai viajar comigo agora. Estou esperando moleza, hein? Com tantos anos de viagens à Índia, era inevitável que alguns contratempos ocorressem vez por outra. Os mais inconvenientes foram os sequestros dos aviões em que eu viajava. Em 1980, ocorreu a invasão da embaixada estadunidense no Irã e fizeram vários reféns que ficaram presos até 1981. Nesse ano, quando eu viajava novamente para a Índia, nosso avião desceu para abastecer na capital iraniana, Teherã, e as autoridades locais não permitiram mais que a aeronave decolasse. Também não permitiram que os passageiros desembarcassem. Faziam calor de 40 graus. Os pilotos não tinham autorização para ligar as turbinas que acionariam o ar-condicionado, o que tornou o calor insuportável. A água potável a bordo acabou. Eu bendice mais uma vez o fato de ter um excelente controle da sede. Os banheiros foram ficando cada vez mais emporcalhados, pois o uso do sanitário químico é previsto para um determinado número de utilizações, o qual foi superado 100 vezes, pelo tempo e pelo medo que os passageiros sentiam. O mau cheiro na cabine era indescritível. As mulheres choravam, os homens tinham xiliques, as pessoas passavam mal. Não havia informações. Só sabíamos que as autoridades francesas, o avião era Air France, estavam negociando por meios diplomáticos a nossa libertação. Hoje, imagino que foi uma sorte ter viajado pela Air France. Se tivesse sido pela Pan American, a situação teria sido bem pior. De vez em quando, uns militares passavam mandando que mostrássemos os passaportes. Nunca na minha vida gostei tanto de ser brasileiro. Eles foram bem rudes com os europeus e agrediram fisicamente os estadunidenses. Mas quando viram meu passaporte, paz-me, foram muito cordiais, sorriram para mim e mencionaram Pelé. Lá ficamos por uma eternidade mais seis meses. Finalmente, as negociações do governo francês deram certo e Teheran autorizou que o nosso avião levantasse voo. Pensei cá comigo, que ideia de jirico sair do conforto da minha casa e viajar para o Oriente. Nunca mais irei à Índia. Mas depois dessa experiência, voltei a fazer a mesma viagem por mais dezenove vezes. Tempos depois, sobrevoando o Paquistão, passamos por um estresse ainda maior. Dois caças da Força Aérea Paquistanesa emparelharam com o nosso avião. Desta vez, era Pan American. Dispararam alguns tiros de advertência com seus canhões e obrigaram o piloto a descer em karate. Assim que aterrissamos, um pelotão armado invadiu a cabine de passageiros, recolheu os passaportes de todos, mandou que desembarcassem e entrassem uns caminhões do exército que estavam à nossa espera. Nesses veículos, fomos conduzidos a uns alojamentos. Como era noite, e estava muito escuro, não sei ao certo se eram instalações militares, se eram cárceres, ou se eram quartos de algum hotel de duas estrelas abaixo de zero. Pedidos de informações e os esclarecimentos eram respondidos com a coronha dos fuzis, como você já deve ter visto no cinema. Trancaram-nos e deixaram-nos lá a noite toda, sem alimento, sem água, sem comunicação uns com os outros. Eu dormia a noite toda, mas teve gente que não peregou o olho. Na manhã seguinte, fomos escoltados de volta para o avião, decolamos e fomos felizes para sempre. Essas foram algumas histórias. Mas a que você queria ouvir não era essa. Então eu vou contar a que você queria ouvir. 1975. Lembra-se de 1975? Você se lembra? Onde estava você em 75? Pela primeira vez na vida, estou fora do meu país. Estou sozinho na Índia. E sozinho, subi as montanhas para sentir a neve e ficar um pouco comigo mesmo, avaliando as experiências vividas neste país meio mágico. É um silêncio impressionante. Tudo branco. Rapidamente entrei em meditação e nunca antes tinha ido tão fundo. Houve um momento em que meus olhos e aquilo que eles enxergavam tornaram-se uma só coisa. A tênue iluminescência da tarde que se extinguia tornou-se um oceano de luz indescritível. Eu não era mais eu. Nem estava mais confinado a este corpo, a este lugar ou a este tempo. Percebia, num clarão, o pulsar das moléculas e o palpitar das galáxias. Percebia, de uma forma libertadora, a minha própria pequenez e, ao mesmo tempo, a incomensurável grandeza do ser. compreendia, de uma forma impossível de descrever, que toda matéria ilusória como ilusória é a vida e a própria morte. E entendi que não poderia haver outra razão para o nascimento senão a da aquisição deste bem-aventurado estado de consciência. Eu estava dissolvido na luz e eu era luz. Luz que estava dissolvida no som e era som. E eu oscilava etéreo nos acordes do universo. Não estava no mundo exterior nem no mundo interior. Era como se existisse um outro que extrapolasse a dualidade do dentro e fora, do eu e não eu, do ser e não ser, para, afinal, fundir o tamás e o rajás na definitiva dimensão de sátua. Permaneci algumas horas assim. Quando, desafortunadamente, retornei à consciência limitada das formas, já era noite e eu estava banhado em lágrimas que congelavam meu rosto. Lembrei-me de que eu tinha um corpo e notei que estava no meio da neve, à noite, sem comida, sem lanterna, sem bússola. Olhei em volta, mas não enxerguei nada. A escuridão era total. Mesmo que não o fosse, minhas pegadas haviam sido cobertas pelo gelo que se acumulou à minha volta. Achei que ia morrer nessa noite. Várias vezes questionei-me sobre esse momento e quis saber como reagiria. Pois foi uma sensação de imensa paz, como se houvesse terminado uma tarefa a sais árdua. Foi descontração, leveza e um sorriso. Recostei-me para sentir a sonolência do frio que apaga a chama da vida e fiquei esperando pelo último compromisso do qual ninguém escapa. Foi quando surgiram imagens na minha mente recordando minha infância desde os fatos que eu já não me lembrava mais até os últimos dias na Índia, nos quais aprenderam tanta coisa boa. Gostei de rever aquilo tudo. Deu um saldo positivo. Só que a missão não tinha sido cumprida. Tudo aquilo tinha sido só a preparação para algo maior que deveria ser feito por mim e começando pelo Brasil. Vi em detalhes tudo o que deveria fazer ao voltar ao meu país. Então, decidi viver. Resolvi caminhar. Mas meu corpo, habituado a temperaturas tropicais, não se movia mais. Mentalizei cor vermelha e fiz rástrica. Melhorou bastante. Senti o coração bater forte, a adrenalina no sangue e consegui caminhar. Porém, de que adiantaria caminhar na neve, no escuro? Surpreendi-me por estar-me preocupando com isso depois das vivências a que tinha sido submetido. Cheguei à conclusão de que era preciso viver, que a vida era uma dádiva sagrada e que eu tinha algo a realizar na Terra. Concentrei-me em Shiva e estabeleci que, se isso não fosse uma ilusão minha, se de fato fosse importante a realização desta missão, que eu intuísse o caminho. Segui na direção intuída e não foi preciso caminhar muito. Percebi uma luzinha. Era a caverna de um sadu, que só falava um dialeto incompreensível. Ele me serviu uma beberragem muito quente, que sorvi com avidez. Não sei o que era. Não tinha álcool, mas era muito forte, como se contivesse gengibre e outras especiarias. A bebida e o fogo fizeram a minha cama e deixei-me adormecer imediatamente. Fui acordado pelo milagre da vida que fazia renascer a luz à medida que os raios de um sol gelado rasgavam as nuvens em minha direção. Olhei em volta, não havia ninguém, não havia caverna. Teria sido tudo um sonho, afinal, muito bonito. Pronto. Essa história é melhor que a outra, não é? Então, passa agora lá para o nosso amigo, que já deve ter tido uma ideia. Então, mestre, sugestão que talvez a gente fale pouco assim. Cambria, instrui aí o diretor de arte. Ah, não gira mais? Tá, tá bom. Hoje não vai girar. Hoje, tá bom. Então, mestre, uma sugestão que eu gostaria de ouvir um pouco mais é a ação efetiva. é um pouco mais sobre a ação efetiva, porque nós, como estamos dentro de uma egrégora muito forte, às vezes, nós nos acomodamos, esperamos todo mundo fazer, ou isso é feito normalmente, enquanto que cada um pode fazer um pouquinho, e isso dá um resultado muito amplo para a egrégora. Então, ação efetiva. se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. É verdade. Você sabe que quem levantou essa lebre há alguns anos, há uns bons anos, foi o Charles, né? O Charles deu uma aula, não sei se ele ainda se lembra, uma aula sobre mentalização, ou sobre púdia? Púdia. Púdia. Aliás, a aula de púdia, o curso de púdia do Charles, quem não fez tem que fazer, porque aí vai entender púdia direitinho. E aí o Charles mostrou para as pessoas um fenômeno sensacional. Câmera pega aqui, não pega? E aí o Charles disse para a turma, vocês querem ver o poder da mente? Todos juntos vão olhar para este objeto e todos juntos vão mentalizar que este objeto está se elevando. Vamos lá, fazendo toda a mentalização que vocês conhecem com o Pranayama, toda aquela mentalização cheia de poder, olhando o objeto e mentalizando que ele está se elevando. Vamos lá, concentração. Tem gente olhando para mim em vez de olhar para o objeto. Mentalize mais. Já deu um minuto? Todo mundo, o pessoal de casa também pode mentalizar. Todo mundo ajuda. Mentalize o objeto se levantando, se elevando. Pronto? Muito bem. Aí o Charles chegou e disse. Agora vejam só. Olha como é simples. É muito fácil usar a sua mente para dar o comando ao seu braço e elevar o objeto. É tão simples. Por que nós ficamos só desejando, só mentalizando, só rezando? Para quem reza, não é? Papai do céu me ajuda a passar na prova, Papai do céu me ajuda a arrumar uma namorada, Papai do céu me ajuda a arrumar um bom emprego. Mas é tão simples se você se levantar e for lá e aplicar isso que o Marcos mencionou, que é a ação, a ação efetiva. Karma Yoga é um tipo de yoga que está embutido em todos os outros e que determina a ação. A ação no sentido de trabalho e de qualquer ação efetiva. Mentalizar não funciona sozinha? Mentalizar funciona. Mas mentalizar, o efeito, a mecânica da mentalização é a criação do arquétipo. Assim como também a prece, também é da mesma maneira. Funciona criando o arquétipo daquilo que você quer ver realizado. depois tem que levantar e fazer. O arquétipo é como se fosse o projeto, um projeto de engenharia, um projeto de arquitetura. Você fez o projeto, pronto, o arquétipo está pronto. E agora? Você vai fazer o quê? Vai ficar sentado, olhando para o projeto? Vai ficar esperando que o projeto sozinho construa o prédio? Então, no momento em que o arquétipo está montado, é preciso levantar e fazer. É por isso que o ato de agarrar isto e levantar acaba parecendo ter mais força que a mentalização, mas antes que o meu braço se movimentasse, eu pensei, eu quero levantar isto. E agora levantei. Só a mentalização, sem a ação, não vai funcionar. A ação sem a mentalização não existe, porque se eu não tomar a decisão, não quiser realmente levantar isto, o meu braço nem sequer se move. Então, a ação efetiva, Marcos, é fundamental. Sempre que nós fazemos o púdia ou fazemos qualquer mentalização, se nós não levantarmos e formos fazer, nada acontece. E por isso é que é necessário que haja lideranças, porque você sabe, quando eu fui ver a Jaya, a minha cachorrinha, para quem não sabe, era desse tamaninho, parecia um ratinho cinzento. E toda a ninhada, eram onze, nasceram só três fêmeas, nós queríamos uma fêmea. E fomos lá para olhar, para ver aquela cachorrada. Só que quando fomos, eles tinham acabado de nascer, não dava para perceber a personalidade de cada um deles. voltamos, dali a um mês, eles já estavam um pouquinho maiores, a personalidade já tinha começado a aparecer. E nós queríamos uma não dominante, porque as pessoas sempre cometem o mesmo erro, é uma bobagem que todo mundo faz, todo mundo repete. Eu fui lá no canil e o cachorrinho me escolheu. Ele veio correndo para mim. Então, o que aconteceu? Já começou mal, já começou o cachorro mandando. Ele é que decidiu que você vai levá-lo para casa. Já é um bicho dominante, vai dar trabalho. E eu não queria isso, eu queria que ela fosse não dominante. Então, escolhemos a mais quietinha, a mais, parecia até, autista. Ela não reagia, tadinha. e quando veio, quando fez contato com a nossa egrégora, vocês viram a espoleta que ela virou. Realmente, uma energia incrível. Mas, era não dominante. A maior parte das matilhas, a maior parte das ninhadas, é constituída por animais não dominantes. Porque, se não fosse assim, matavam-se. Você já imaginou numa matilha de qualquer tipo, num bando de qualquer tipo de animais, todos dominantes, todos ali são macho alfa, todos são fêmea alfa. Ia ser uma mortandade. Ia se matar lutando. Portanto, a natureza já prevê que a maior parte não seja dominante. Então, onde é que eu quero chegar? É que alguém tem que mandar. Alguém tem que ser líder, alguém tem que chegar para todos os bandos de todas as espécies e dizer, ó moçada, é para cá. Agora para todo mundo. Eu estou sentindo o cheiro de leão. Agora todo mundo anda porque eu estou sentindo o cheiro de água. É ali que tem água. Alguém tem que dar essas coordenadas. E, no caso, eu sei que você tomou a frente para tocar um projeto e é isso que tem que ser feito. Quer dizer, o resumo de tudo é você estar com a razão. tem que botar a mão na massa, tem que levantar e fazer, não tem que ficar esperando, não. A democracia é uma grande invenção, grande invenção. De todos os sistemas de governo péssimos que existem no mundo, este é o menos péssimo. Mas, nos países, nos estados hipertrofiados que nós temos hoje, você se lembra que a democracia foi criada para um estado, uma cidade-estado de até 10 mil habitantes. Passando disso, fica meio complicado, porque o cidadão não pode ir lá e dizer o que ele quer. Ele tem que encarregar um intermediário que seja eleito para representá-lo lá. E nada nos garante que esse cidadão que nós elegemos como intermediário vai realmente defender os nossos, e não os seus interesses. então gerou-se no mundo inteiro, não é só no Brasil, não, uma distorção que eu chamo de democracismo. Já foi citado aqui. Eu não me lembro se foi citado com a transmissão ou sem a transmissão. E o que acontece é que todo mundo quer mandar, ninguém quer obedecer. Todo mundo quer botar a boca no trombone, mas ninguém quer ir lá trabalhar. E isso não é só aqui, não. Eu vi isso em muitos outros lugares. O que precisamos é exatamente isso. Alguém se levanta, vai lá e faz. Uma vez feito, agora entra a democracia. Olha, eu já tenho isto feito. Quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam? Vamos tocar para frente? Está bom assim? Se vocês não gostarem, eu jogo fora. um dia, eu fui visitado aqui no Brasil por um senhor. Vocês se lembram que eu trabalhei com yoga no passado remoto, não é? E esse senhor veio ao Brasil porque ele ouviu dizer que aqui estava havendo uma movimentação anormal para o meio de yoga. E ele queria montar, ele queria fundar uma federação no país dele. E eu disse, vem comigo, que, por coincidência, hoje eu vou fundar doze federações. E ele arregalou os olhos e disse, mas como assim? Doze logo de uma vez? Isso vai dar muita discussão, isso não são horas de debates, cada um quer uma coisa e o outro discorda só para discordar. Toda reunião é assim, toda assembleia é assim, pode ser assembleia de condomínio, de sindicato, assembleia legislativa, não importa, toda assembleia é assim, cada um tem que dar o seu pitaco. E ele já imaginou, esse negócio vai longe, vai ter discussão até meia-noite, no dia seguinte vai continuar e no final não se funda coisa alguma. E eu disse, deixa comigo, vamos ver como é que você, você vai ver como é que eu faço. Aí sentamos-nos todos, chamei os mais antigos professores de cada estado do Brasil, coloquei-os à mesa e disse, vocês foram escolhidos para ser presidentes das suas respectivas federações, porque vocês são os mais antigos, portanto, são os que têm mais mérito, mais estrada e mais credibilidade. Eu confio mais em você por você ser o mais antigo. Mas se não quiser, é livre para não querer. Eu vou ler os estatutos. Quem concordar com os estatutos, permaneça como está. E os estatutos seguirão para que assinem. E os que não concordarem, estão livres para se levantar e retirar-se da assembleia. Li os estatutos, que eram pequenos, era uma leitura rápida, e passei para que assinassem. Pronto, agora, quem quiser, assine. Todo mundo foi lá e assinou. E assim, fundou-se, numa tacada só, numa tarde, em questão de meia hora, fundaram-se doze federações. Esse senhor aprendeu bem a lição e, voltando para o país dele, fundou mais uma batelada. Só que a diferença é que as nossas federações eram muito sérias. E aquelas, já que eu não citei nem o país, nem o nome dele, eu posso dizer que as federações que ele fundou não eram tão sérias assim e o interesse era outro. Mas, o que eu queria citar era que precisa uma pessoa tomar a frente. alguém tinha que fazer os estatutos. Se nós fôssemos debater estatutos, caramba, até hoje, vinte anos depois, nós ainda estaríamos debatendo os estatutos e os queridos espíritos de porco colocando dificuldades. Lembre-se de que, naquela época, quando essas federações foram fundadas, nós ainda tínhamos a esperança, a fantasia de que pessoas de todos os tipos de yoga participassem. Portanto, os diálogos eram, às vezes, difíceis. Mas, tudo correu às mil maravilhas. Então, o que precisa é isso mesmo. Alguém tem que levantar e fazer. Isso é ação efetiva. Quando nós precisamos de um código de ética, 1983, 84, se eu não me engano, eu enviei uma circular pedindo aos professores do país inteiro que enviassem propostas, projetos do código de ética para o nosso trabalho, para o yoga. E, você imagine, de alguns milhares de pessoas que foram contactadas, três ou quatro se movimentaram, tiveram ação. não muito efetiva, mas tiveram ação. E mandaram uns projetos mirabolantes, fantasiosos, uns códigos enormes, falando bobagens. E aquilo não ia para parte alguma. Aí, coloquei aquilo em debate, todo mundo discordou porque realmente não prestavam. e aí pedi novamente, ninguém se movimentou. Aí, uma hora, eu disse, bom, não tem jeito, eu vou ter que fazer. Aí, peguei o código de ética de Patanjali, já está feito, não é? E só precisava explicar cada uma das partes. Patanjali já citou dez coisas, dez itens. Agora, vamos explicar às pessoas, segundo a nossa linhagem, que é Samkhya e Tantra, o que, na nossa, na interpretação da nossa tradição, o que significa aquilo ali. E assim surgiu o código de ética do Yoga, que não existia, não havia um. Havia o de Patanjali, mas era só o nome de cada coisa, não tinha uma explicação, não era um código de ética mesmo, como com o código de ética de qualquer profissão. E assim saiu. Portanto, a ação efetiva é o fundamental. Tem que levantar e fazer, não pode ficar esperando. O diretor de cada unidade tem que chegar para a pessoa e dizer, fulano, você vai lá, faça aquilo, você vem aqui, faça isso, você vai para lá, não faça nada, fica só olhando. Tem que ter essa autoridade, porque nós estamos em crise de autoridade no mundo, ninguém assume autoridade. Você imagine vândalos destruindo propriedade privada e propriedade do governo, vândalos impedindo o trânsito e fazendo com que as pessoas fiquem horas e horas presas por causa de passeatas e de quebra-quebras, gente sendo agredida e onde é que está a autoridade? Quem é que tem coragem de chegar e dizer vai parar com isso agora, quem fizer vai preso e não vai ser liberado em seguida, porque isso é palhaçada, levar o cara para a delegacia e liberar em seguida, como liberar em seguida? Levou, tem que ficar. Aí parava, mas quem é que assume? Quem é que assume essa autoridade? Quem é que diz, sou eu que estou mandando, não gostou, me prende, me processa. Não tem ninguém com essa autoridade. E normalmente, quando tem alguém, quando surge alguém, alguma liderança no mundo, você observa que as pessoas acatam. É muito interessante que as pessoas acatam. Veja o exemplo de vários ditadores, não que eu seja a favor de ditaduras, porque eu fui bem prejudicado pela nossa ditadura no Brasil, mas veja o que acontece com esses ditadores. O cara diz, sou eu que mando aqui e todo mundo cala a boca e todo mundo fica quietinho. Todo mundo aceita aquela liderança. Vocês se lembram de Hitler? Ele disse o que ia fazer. ele escreveu um livro, Mein Kampf, dizendo o que ele ia fazer. O livro foi publicado em toda a Europa. Todo mundo leu. Todos os governantes leram. Ninguém fez nada. E todo o povo da Alemanha, depois todos diziam, sim, mas a culpa não é nossa, foi ele que fez, não fui eu. É, mas toda a população ficou com medo. Toda a população obedecia. Isso para exemplificar era o quê? Que se você disser, gente, vamos para cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo vai. Vocês se lembram de um vídeo que andou rolando aí pela internet de um garoto que, numa pracinha, num jardim, ele começou a dançar sozinho. Estava tocando, estava rolando uma música alta e ele começou a dançar, mas uma dança muito esquisita, muito desconjuntada. Tinha gramado, era uma rave, né? E o cara começou a dançar desconjuntado ali e aí, o que aconteceu? Apareceu uma pessoa, um outro garotão e ele pegou o garotão e disse, vamos lá, vamos juntos. Pegou mais um. naquela liderança dele dizer, vamos lá, vamos nós, vem comigo, vamos juntos. Aquilo ali fez com que gerasse egrégora e fez com que os outros em volta dissessem, olha lá, aquele cara tem liderança, aquele cara manda, vamos seguir aquele cara, ele está dizendo, vamos dançar. Aí veio mais um, veio mais outro, dali a pouco as pessoas vinham correndo e gritando para participar. Já era uma multidão dançando junto e tudo partiu de um maluquete, mas que tinha liderança, que primeiro não estava ligando para o que os outros fossem pensar se ele estava dançando bem ou se estava dançando mal, ou se iam achar que ele era ridículo ou que ele era maluco, não interessa, ele fez o que ele achou que tinha que fazer e depois incluiu, convidou, isso é característica do líder, convidar é fazer com que os outros participem e não querer ficar com os louros, aqui sou eu só, vocês não participem, é a inclusão que também leva a essa característica bonita da ação efetiva que acaba se transformando em liderança, porque como a maior parte não tem ação, um que levante e aja, ele acaba conduzindo mesmo que não o queira. Eu nunca fui líder na minha vida e considero o que ainda não sou. Eu, quando menino, quando jovem, e até uma boa meia-idade, eu sempre quis ser o segundo. Eu queria, eu queria secundar alguém, eu queria achar alguém a quem eu pudesse secretariar, a quem eu pudesse ajudar, a quem eu pudesse ser assessor, a quem eu pudesse elogiar, dizer, pô, esse cara é bom, esse cara é bom, sei lá, fazer qualquer coisa por alguém, ao lado de alguém, não queria ser o primeiro em coisa alguma, sempre fui extremamente tímido e tenho que lutar contra isso para poder trabalhar na profissão que eu tenho, mas, infelizmente, ou felizmente, o karma aprontou comigo e acabou tirando da frente as pessoas a quem eu queria servir. E aí, uf, caiu um, caiu o outro, sobrou ninguém e acabei eu tendo que fazer as coisas. aqui, nesta turma, nesta sala, há uma dúzia de líderes. O que é preciso agora é que cada um de nós, primeiro, não tenha receio de liderar, não aplique autoritarismo, porque autoridade não tem autoritarismo, autoridade tem carinho, lembre-se de que carisma e carinho têm o mesmo radical, e, a partir daí, é mãos à obra, a partir daí é chamar o pessoal e botar todo mundo para agir. Pronto, ação efetiva, não sei se era isso que você queria. E agora, quem veio de mais longe? Queria aproveitar este ato para lembrar que saiu este livro exatamente igual em espanhol. Você olha para a capa e até se confunde, porque está escrito aqui quando é preciso ser cuerte, igualzinho. e as escolas, nossas escolas, precisam ter o livro em espanhol. Este está em português, mas eu estou falando do outro. O livro em espanhol, estamos pedindo ali para mostrar mais o livro, porque eu não paro de mexer as mãos. Pronto, está tudo visto. E o livro em espanhol precisa, os livros, nós temos uma boa quantidade de livros em espanhol e ainda temos os livros do método também em francês, em inglês e em italiano. E esses livros precisam estar nas escolas. As escolas, os diretores precisam ter esses livros. Não façam corpo mole, por favor. Por que que precisam ter? Se chega um prospect que seja daquela língua, ele vai compreender muito melhor se ler na sua própria língua. e depois vai se sentir privilegiado, homenageado por vocês terem o livro na língua dele. Como você se sentiria se chegasse numa escola na Rússia e encontrasse um livro em português. Todos nós nos sentiríamos muito elogiados, muito lisonjeados com isso. E tem mais uma razão. Ter os livros em várias línguas mostra palidamente a abrangência do nosso trabalho que é mundial. Então, precisa ter. Peço ao pessoal do Office que faz a filiação, não sei se é da alçada aqui do Federico, peço ao Federico que estimule as escolas a que adquiram os livros em espanhol. Eu já tenho alguns que me mandaram, tiveram a gentileza de trazer, então eu tenho alguns lá em cima. não dá para nada, mas eu devo ter uns 100 livros, ou seja, não dá para nada. E da Europa, quem tiver os livros nas outras línguas, por favor, envie para o Office. Os trâmites, eu não sei como são, porque quem pagou a edição desses livros foi a Egrégora, o selo editorial Egrégora. Mas aí, como essa não é a minha área, eu não sei como funciona, mas aí vocês conversem com o Office do Brasil, cada Office tem que ter o Office do Brasil, dos Estados Unidos, a cargo da Vivi, o de Portugal, a cargo do Cirilo, da Argentina, a cargo do Edgardo e da Chael, enfim, todos os Offices precisam ter os livros de todas as línguas, isso é fundamental. Pronto. Próximo assunto. O que nós temos para conversar? Microfone, gente, está acordado aí. Tem que servir a exército para ir rápido. mestre, aproveitando o que você estava falando e pegando um pouco dos fatores de sucesso que compõem a carreira de um instrutor, você poderia falar um pouco mais sobre como podemos trabalhar mais o carisma? O carisma é trabalhado exatamente com aquilo que eu mencionei, carisma e carinho tem o mesmo radical, se você for uma pessoa carinhosa, você já tem carisma, automaticamente. eu não me lembro de ninguém que tivesse carisma ou pelo menos ninguém que prestasse que tivesse carisma e que não tivesse carinho, não me lembro. Pode ser, tudo tem suas exceções, não me lembro. eu contei uma história na semana passada, este fim de semana lá em Curitiba e vale a pena contar de novo aqui porque só o pessoal de Curitiba escutou e só os instrutores porque foi no curso de instrutores. Em 1972, nós, lá na, o que hoje é a sede histórica, naquela época era a única escola do Brasil de Swastia. e isso fez com que aquilo virasse uma meca. A garotada toda ia para lá e todo mundo que se dedicava a filosofias e até religiões e massagens e terapias, todo mundo ia para lá. Aquilo ali era o lugar onde a moçada se reunia forçosamente. Quem não tivesse passado por lá não era Yin, não era não era por dentro. E aí nós convidávamos pessoas para dar palestras de tudo que você possa imaginar. Lembre-se de que em 1972 não havia ainda se definido a característica do Swastia como tal, como linhagem e também aquela preocupação com a egrégora, a lei da egrégora, a mecânica da egrégora, nós não sabíamos em 1972, faz 40 anos. Estávamos no início da profissão, eu estava lecionando, havia 12 anos só, é muito pouco tempo, a gente não tem experiência com tão pouco tempo de profissão. E aí eu convidava médicos, convidava nutricionistas, mas também convidava o pessoal da área de Doin, de Shiatsu, convidava astrólogos, convidava tudo que você possa imaginar, de todas as linhas. Logo descobri que isso dava choque de egrégoras, mas eu não sabia. E todos eles, para psicólogos e tal, todos eles chegavam paramentados, de qualitó e gravata, com muita autoridade, e apesar dessa autoridade, eles tinham uma insegurança, porque todos eles diziam, De Rose, me apresenta, e me davam o currículo para que eu lesse. Então, eu dizia, fulano de tal, doutor, fulano de tal, que tenha formação tal, assim, assim, se escreveu tais livros, que lecionem tal universidade, papapá, venha aqui falar com vocês sobre parapsicologia, por exemplo. E uma dessas pessoas que foram convidadas, aliás, ela se convidou para dar uma palestra, era uma jovenzinha hippie, a mais hippie de todas as hippies, porque naquela época a garotada toda era hippie, em 1972, mas ela era mais hippie, é hippie, ela era hippie, e jovem, e mulher, quer dizer, juntando tudo numa sociedade patriarcal, a tendência é de que ela fosse mais tímida. E, na hora, quando estava na hora da palestra dela, eu fiquei esperando que ela me desse um sinal para que eu fosse fazer, como sempre, as apresentações, a apresentação que todos pediam, que todos tinham aquela insegurança, que precisava primeiro alguém jogar confete para depois, então, o cara ser aceito pelo grupo, porque sempre tinha um mundaréu de gente lá na escola, tudo garotada. E aí, quando eu estava esperando que ela me dissesse, pronto, está na hora, pode me apresentar, em vez disso, a guria irrompe pela porta, num sorriso espetacular, os quadris mais à frente que ela, e já dando boa noite para todo mundo, tchau, boa noite, tudo bem, eu sou a fulana, e eu vim aqui falar com vocês sobre o assunto tal assim assim, de cara, ela já não deixou dúvida alguma, embora ela fosse mais jovem do que muitos e mais hippie que todos, ela não deixou nenhuma dúvida de que a líder ali era ela, mandava mais do que o diretor da escola, porque eu nem tive tempo de dizer que podia entrar, ela irrompeu, porta dentro, achei aquilo espetacular, e como eu sempre estou aprendendo com as pessoas, eu aprendi muito, eu também era quase que da mesma idade dela, mas eu aprendi muito com aquele sorriso, onde é que estava a liderança daquela menina, o carisma dela, onde é que estava, estava no sorriso, ela entrou sorrindo, pronto, já ganhou todo mundo, porque o nosso inconsciente, ele reconhece que o bicho humano que entra por ali de cara feia é ameaça, ele não gosta de mim, eu tenho que me defender, qualquer coisa que ele diga que eu não goste, eu já vou apedrejar, mas se entra sorrindo, já é gente minha, já gosta de mim, olha lá, que pessoa legal, quero servi-la, quero segui-la, quero fazer o que essa pessoa disser que é para fazer. Então, o carisma, ele, basicamente, ele é expresso pelo carinho, pelo sorriso, pela simpatia, mas a maior parte das pessoas precisa cultivá-lo. Algumas raríssimas pessoas já nascem com isso ou trazem de berço, quer dizer, trazem de casa da educação que receberam. No entanto, como nós vimos antes, a maior parte dos animais não é dominante, se fosse, dava briga. Então, nós todos somos condicionados nas nossas casas a serem empregados. quem vai ser o dono da empresa? Um. Quem vai trabalhar na empresa? Dez, cem, mil, dez mil, vinte mil. Imaginou se os vinte mil fossem dominantes? Quem ia trabalhar? Então, não é que as coisas estejam erradas, as coisas estão certas, mas, para nós, nós somos sonhadores e somos subversivos. Nós queremos um mundo melhor, nós queremos fazer as coisas de uma outra maneira, não queremos desmontar aquele mundo, nós queremos construir um outro, paralelo, que não tenha nada a ver com aquele. Deixa as indústrias funcionarem, deixa tudo funcionar, mas nós aqui vamos criar em torno de nós uma outra estrutura, estrutura familiar, estrutura profissional, estrutura de amigos, estrutura de relações afetivas, diferente, independente, que não se choca com aquela lá, mas que não tem nada que ver com aqueles valores. Nossos valores são superiores, nossos valores são mais exigentes. E aí, como é que nós vamos fazer para que um grupo de pessoas, que, no caso, pode ser a nossa família, podem ser os nossos amigos, podem ser os nossos colegas de trabalho, que como é que nós vamos fazer para que essas pessoas respeitem as nossas opções? E o básico é um velho e bom sorriso. Se você está de bem com a vida, se você está bem resolvido com relação a todos esses valores alimentares e outros, você simplesmente não tem que ficar de cara feia. Já dizia o Vivekananda em 1800 e qualquer coisa que cara feia não é sinal de espiritualidade e sim de dispepsia. Você imagina, o cara era hindu e isto foi antes do yoga vir para o ocidente, porque, na verdade, foi ele que trouxe o yoga para o ocidente. não havia ainda toda essa badalação, todo esse comércio em cima que desvaloriza, que deturpa a filosofia. Ainda não existia e ele já estava dizendo isso, porque as pessoas faziam aquelas posições assim, vamos meditar, então vamos. E franziam o senho. Quando, se meditação é, vai atuar naquele nível chamado Ananda. Ananda maya coxa? Ananda quer dizer bem-aventurança? O que é bem-aventurança? Felicidade inefável. Então, que cara de infelicidade é essa? Se é felicidade, tem que descontrair isto aqui e levantar um pouco o rosto, a musculatura da face. E não é só. Quando você contrai isto, você bloqueia o funcionamento da energia do Adnachakra e se bloqueou a energia deste centro de força que é o responsável pela meditação, não medita. Então, todo mundo que está meditando assim não está meditando. Olha a trovoada em casa, hein? Infelizmente, a gente às vezes tem que tossir. hoje uma locutora da Globo News estava falando com a moçada e pá, uma tosse. Aí, desculpe, tiraram a câmera dela e puseram o filme para disfarçar. Mas o som estava ligado e ela continuou tossindo e o som vazou. espetáculo o que foi. Bom, carinho, simpatia e tia Lúcia, síndrome de tia Lúcia. Conhece? Quem não conhece? Todo mundo conhece. Você conhece? Olha, peguei a única pessoa na sala que não conhecia. então vou contar só para você e para o pessoal de casa porque como é muita gente que assiste fora da nossa sala é possível que muita gente não saiba do que se trata. Essa cabeça que vocês viram é da é da Pathy. Não, não chegaram a ver. Não chega, mas foi quase. É que nós estamos tão à vontade que às vezes esquecemos nos que tem uma câmera que está transmitindo e alguém se levanta, passa na frente. Agora menos, o pessoal está mais acostumado à câmera. Então, a tia Lúcia. Tia Lúcia tinha um restaurante aqui em São Paulo. Era uma senhora suíça-alemã. Façam o favor de prestar atenção porque para que eu não tenha que recontar infinitas vezes essa história, eu peço para vocês contarem por mim. Obrigado, querida. Mas, sempre que eu peço para alguém que já escutou essa história inúmeras vezes que contem, essa pessoa querida e esforçada e fiel e leal dá um show de parampará corrompido. Então, presta atenção, ela é, não é alemã, ela é suíça-alemã. Ela se chama, se chamava, deve ter falecido há muitos anos, chamava-se Tia Lúcia. O nome dela devia ser Lúcia ou algo que o valha, mas era o restaurante da Tia Lúcia. E como uma boa suíça-alemã, você sempre imagina que devia ser uma pessoa primeiro com toque, tem que ser tudo daquele jeito e também imagina que quem não o fizer vai, cabeças vão rolar. Eu, pelo menos, sempre imaginei isso quando eu a olhava. Quer dizer, coitados dos caras que trabalham para ela. Além do mais, tudo funcionava mesmo como um relógio suíço ali dentro. Então, imaginava que aquilo devia ser a base de muita chicotada. Mas, um dia eu sentei muito perto da cozinha porque vivia cheio o restaurante dela e naquele dia não tinha outro lugar. Fiquei bem lá no fundo e eu vi quando Tia Lúcia estava dando uma bronca num dos empregados e ela disse meu filho, Tia Lúcia já disse para você não fazer isso e você fez de novo. Se você repetir isso meu filho, a Tia Lúcia gosta muito de você, mas a Tia Lúcia vai pôr você no olho da rua. Você entendeu meu filho? e quando ela terminou aquela bronca antológica, eu recebi aquilo como um curso. Meu Deus, foi o curso mais barato que eu fiz na minha vida. pelo preço de uma refeição, eu recebi um curso de liderança e uma aula de carisma. Realmente, ela não levantou a voz, ela não disse nada que humilhasse, ela foi hiper carinhosa, mas ela mostrou quem mandava. E é isso que às vezes nos falta. Você quer mostrar quem manda, aí levanta a voz. Levantar a voz não prova nada. Qualquer um grita, qualquer um é capaz de gritar. Insultar as pessoas, humilhar as pessoas, isso não cria seguidores, isso cria inimigos, isso cria pessoas que vão boicotar você assim que puderem. mas, tratando com carinho, essas pessoas se tornam realmente seus leais companheiros e colaboradores no bom sentido, porque agora a moda é chamar empregado de colaborador, mas eu estou falando colaborador mesmo, o cara que colabora. E esse cara, eu não tenho a mínima dúvida, na semana seguinte ele fez outra porque sempre as pessoas repetem os mesmos padrões e ele repetiu e foi posto na rua, mas ele deve ter sido posto na rua e continuado gostando dela. Ele deve ter defendido a tia Lúcia até a morte, porque ela o tratou bem e as pessoas precisam disso, as pessoas gostam de quem trata bem. Isso vale mais que dinheiro em uma empresa, em um trabalho, em um projeto, em qualquer situação, vale muito mais. Alguns de vocês andando comigo, que eu sempre pego um e levo de carro para algum canto, algum compromisso que eu tenha, alguns de vocês já passaram ali na esquina da Avenida Brasil, onde tem um rapaz em cadeira de rodas pedindo esmola e sempre que eu paro, ele para de pedir esmolas, vem até o meu carro para conversar. Ele abre mão do dinheiro, ele quer bater papo, porque nós ficamos amigos. Um dia ele veio pedir, eu dei um dinheirinho para ele, porque é paraplégico, tem mais dificuldade mesmo, só nessa situação é que eu ponho o dinheiro na mão de adulto. Mas conversamos, batemos papo, ficamos amigos. tchau, tchau. Leal à empresa ou leal à chefia. O que faz, o que gera essa lealdade é o carisma, que por sua vez é alicerçado no carinho. Não é um sorriso vazio, mas é o carinho. ver que são pessoas, que essas pessoas têm seus sentimentos, têm suas necessidades, têm suas famílias e, a partir desse carinho verdadeiro e não fake, a partir daí você ganha seus seguidores fiéis e leais. Então, é isso. O carisma é isso. Poucos nascem com ele e os outros, nós, os simples mortais, temos que ir até o fim da vida treinando para ver se conseguimos melhorar um pouco. Eu estou vendo que o meu querido Dantas colocou o novo quadro das medalhas. Olha que beleza. Vocês se lembram que antes nós pusemos um quadro provisório que era só a lona acrílica e era provisório, como tal ficou uns dois anos. mas aí eu pedi ao Dantas, que eu vi um quadro desses na escola dele, aqui em São Paulo, e achei muito bonito, de muito bom gosto. E pedi a ele e ele fez para mim, fez para nós e veio aqui e instalou. Muito obrigado, Dantas, muito obrigado, muito obrigado, Lelo, muito obrigado à equipe inteira da sua unidade, Unidade Vila Lobos. está bonito mesmo, viu? Realmente, eu estava aqui de frente, eu estava vendo, tem alguma coisa bonita nessa sala, tem alguma coisa diferente e, finalmente, meu olhar parou ali. Mas vocês não acham que está infinitamente mais bonito que o anterior? sem comparação? Cara, Dantas, você é o cara. Obrigado. Não, obrigado mesmo, mesmo, porque fez e se deu ao trabalho de vir aqui com esse trambolhão que não cabe num carro, não sei como ele trouxe, e afixou para mim. Muito obrigado. Todo mundo mande mensagens para o Dantas agradecendo. Temos mais algum assunto para hoje? não temos. Então, já vamos terminar. O que que Gisele Sete está cutucando o Jonatão? Pega o microfone aqui para ela. É só para ela dizer o que que é para o Jonatão dizer. Eu estava dizendo para ele inventar um assunto porque é muito cedo para acabar a aula. E eu estava comentando no domingo que quando o pessoal assiste em casa, deve pensar que esta assistência sabe tudo e, portanto, não precisa de mais assunto algum. Ou deve pensar que são todos muito tímidos. E essa segunda hipótese é a mais correta, porque quando desliga a câmera e não precisa mais de microfone, você não imagina o pandemônio que fica nesta sala. Todo mundo quer falar, todo mundo tem uma opinião a dar, todo mundo tem uma pergunta a fazer, ri-se muito, mas é na hora que desliga a câmera. Sabe por quê? Eles não querem compartilhar com vocês. Jonathan, vamos lá. Bom, em Curitiba tivemos o curso sobre apologética, é muito conectado com o que a gente está falando sobre liderança, carisma, e gostaria de ouvir um pouco sobre falar em público, capacidade de expor ideias. Todos nós, sejamos desta profissão ou de qualquer outra, sempre vamos precisar nos expor e falar em público. Pode não ser para uma plateia, mas pode ser para uma banca examinadora, pode ser para o entrevistador de uma empresa que vai decidir se nós seremos incorporados ao quadro de empregados daquela empresa. Em algum momento, nós vamos ter que falar em público, mesmo que seja um público pequeno. e o grande problema que o ser humano tem é falar em público. Quando ele chega lá na frente, dá branco, sua, transpira, treme, a voz falha. E por que será isso? Se ninguém vai te agredir, ninguém vai cuspir em você, ninguém vai avançar na sua jugular. Então, por quê? Medo de quê? Ah, medo de errar. Pronto, já errou. Quando tem medo de errar, já errou. Então, qual é a solução para não errar? É só se libertar desse medo, dessa fobia, que, apesar de quase todo mundo ter, não está boa, não é normal, é uma coisa que tem que ser vencida. Sempre que em público você fica com essa restrição, essa tremedeira, isso joga adrenalina, quer dizer, a consequência da adrenalina é essa tremedeira. E a adrenalina é muito boa se você souber usá-la. A adrenalina faz com que o seu pensamento fique mais rápido, todas as funções biológicas fiquem mais rápidas. Mas, se em cima disso você colocar uma capa de medo, você desperdiçou aquela substância preciosa que é a adrenalina. Você sabe que nós produzimos drogas endógenas. Há as drogas que vêm de fora, as inas que vêm de fora, cafeína, cocaína, nicotina e as drogas que você produz. Então, tem adrenalina, endorfina, mas, se o psiquismo bloquear, não adianta nada. Você tem tudo ali, está lá a sua adrenalina na veia, mas, você não consegue usar essa energia espetacular porque deu medinho. A regra fundamental para falar em público é saber que nada de mal vai te acontecer. O pior que poderia acontecer já aconteceu se você não falar ou falar mal. então, não tem nada a perder. O estudante, pelos melhores professores, é sempre aconselhado a não estudar no último dia para não ficar nessa tensão, tensão crescente, tensão cada vez mais, o estresse cada vez maior. Chega na hora da prova, não consegue se sair bem. Mas, se para de estudar, para, pronto, esquece, agora seja lá o que Deus quiser. na hora em que você coloca esse ishwaraparenidana, seja lá o que Deus quiser, nessa hora, você se sai muito bem. Obrigado. Não sei por que as pessoas têm tanto medo de banca examinadora. Não faz o mínimo sentido. Eu já contei a minha experiência de estudante em que o professor ia mandando as perguntas e eu já ia escrevendo as respostas, usando um pouquinho do intuicional, mas, se ali ocorresse medo, bloqueava tudo. Aí as respostas não viriam. Para falar em público é só isso. Precisa de uma técnica prévia? faça um pranayama, faça um respiratório. Sim, mas as pessoas vão ficar me vendo. Vai para o banheiro. Eu conheço um monte de gente que fez yoga no banheiro muitas vezes. Até sirshasana. Vai para o banheiro, faz lá o seu pranayama. Só de fazer respiração profunda você já aciona tudo ali dentro. Cérebro, sistema nervoso, tudo começa a funcionar melhor. As sinapses se aceleram. E nós temos um ditado no método. O ditado diz assim, como é que é? Respire. Eu não me lembro mais. Como é que é? Alguém se lembra? dessa... Dessa... Isso. Às vezes na vida é preciso respirar. Método de Rose. É isso. É esse slogan. Vou respirar fundo. Acho que é isso. Às vezes na vida é preciso respirar fundo. Método de Rose. e isso é uma regra de boas relações humanas. Quer dizer, na hora que você vai perder as estribeiras, pronto, passou. E você vai ver que coisa espetacular é que passa mesmo. E serve para isso e serve também para falar em público. Se der para fazer um pranayama inteiro, faça. Não deu? Faça uma respiração profunda. vai ver que funciona muito bem também. Eu já estava até esquecendo o nosso slogan. Slogan nunca usado. Foi bolado, mas nunca foi usado. Era o contrário. Era método de Rose. Porque na vida às vezes é preciso respirar fundo. Era esse o slogan. Mestre, dois avisos. Primeiro, para quem for participar do curso de sábado de Karmidharma, nós vamos servir um almoço. Então, o curso é às 15 horas, o almoço será servido às 13. vale a pena chegar um pouquinho antes. Quem vai ministrar? Você! Iba! Isso, importante. Não sabia. Não, não sabia mesmo. Não sabia. Felizmente, eu só sei o curso que eu vou dar na hora em que eu chego no local. E só sei para onde eu vou quando a secretária me telefona e diz, mestre, agora você vai para tal lugar. E aí eu vou. Chego lá e pergunto o que eu vim fazer aqui. aí as pessoas dizem, você veio dar curso tal assim assim. Tá bom, então vamos fazê-lo. É uma tranquilidade. Olha, realmente é a melhor fase da minha vida. E o outro aviso é que amanhã nós temos a chacra de instrutores na Alameda Campina. Yes! A chacra de instrutores, só instrutores. Quem ainda não é instrutor vai ficar chupando o dedo. Bem feito! Já devia ter feito sua prova. E aí, a chacra de instrutores que começa às dez. É isso? Exato. Dez horas. Vinte e duas horas. Então, temos esses dois avisos que eu agradeço à Bárbara por ter se lembrado. Então, este fim de semana curso de Karma Dharma comigo e antes tem o almoço na unidade na unidade Alameda Campinas. Um curso também na Alameda Campinas? Iba, vocês estão arrasando. Não é, já tem curso também tem curso meu no domingo. Coreografia? Beleza. aliás, hoje eu fui consultado pela secretária, pela Manu, perguntando, transferindo a dúvida que algumas pessoas tinham, alguns demonstradores, porque, para alguns, vai terminar a validade dos seus certificados lá para abril, se eu não me engano. E, em abril, não tem curso de coreografia. Parece que o próximo vai ser em junho e o Júlio. E ela perguntou o que fariam esses demonstradores. Ficariam esses dois meses sem demonstrar, sem autorização? E disse, claro, é só ter feito um curso antes, não esperar até a última, que isso é mania que algumas pessoas têm, mas tem que tomar uma boa. Como é que vai esperar até o último momento para fazer uma prova, uma revalidação, um registro, lá, o que seja? Então, está aí, curso de coreografia. Domingo que vem, não tem mais desculpa quem disser que só vai ter curso agora em julho e a minha autorização termina em abril. Não tem mais desculpa, não é? A Rosângela ia dizer mais uma coisa? Não. Pronto. Então é isso. E agora, o momento glorioso em que as câmeras se desligam, as luzes se apagam e a moçada começa a perguntar. No outro domingo, não neste, no outro domingo, eu vou ser empossado pelo Instituto Histórico e Geográfico. e quem quiser participar, quem quiser assistir, é convite comprado. Então tem que me avisar. Avisa a Manu. Salce, down. Salce, Obrigada.